Nesse vídeo eu vou estar mostrando pra você como que você pode upar uma Game Pass aqui no jogo Plisonate, porém pelo celular. E dessa vez vai ser atualizado, porque eu já fiz um vídeo anteriormente, e aquele vídeo é antigo, então o site mudou, muita coisa mudou. Então agora eu vou mostrar pra vocês como que você faz as mesmas coisas, porém no site novo, na atualização nova que o Roblox lançou em 2023. E bem, como sempre que a gente faz aqui, mano, antes de começar, vamos dar uma olhada aqui nas doações que o povo fez pra nós. Muito obrigado, 4, 5 GR, ó, ele doou 10 Roblox, não falou nada. E depois ele doou mais 5. O Nick doou aqui, falando olá Shadow, muito obrigado Nick. Muito obrigado Glitch, salve Glitch. Salve X Miguel. Acholotezinho, muito obrigado. Trouxzei, sei lá, mano, enfim, esse nome aí, mano. Marangue, muito obrigado pela doação. Regi, X, underline X, bom dia. Obrigado JPP, LHS13, Cleber Show, muito obrigado. Monster, obrigado. Limes Ki, muito obrigado Limes. Muito obrigado Luffy Calvo, muito obrigado Felipe Rockface. Obrigado aí o pessoal que tá fazendo ação, mano, pra tentar aparecer aqui. E agora sim, vamos pro vídeo. Bom, pra vocês não se confundirem nesse vídeo aqui, eu vou estar fazendo tanto no PC quanto no celular. Vou estar mostrando algumas coisas no PC e algumas coisas no celular, pra vocês não se confundirem, beleza? Como vocês estão vendo, essa aqui é minha conta alt e eu estou jogando com ela no PC. Porque no PC é mais fácil, carrega mais rápido e não fica travando igual o celular, beleza? Então, digamos que você está jogando no celular, tá bom? Esquece que eu tô no PC. Digamos que você tá no celular aqui no jogo Please Donate. Aí você vem aqui, clica aqui e você não tem Game Pass. Aqui pra mim, né, era pra aparecer as minhas Game Pass. Deixa eu ver, apareceu. Mas digamos que você não tem Game Pass. Então você quer fazer uma Game Pass agora, no celular, não é no PC, beleza? Como que a gente faz? Bom, primeira coisa, você vai no seu celular e você vai entrar no Roblox. Bom, aqui no celular, meus amigos, como vocês estão vendo, se eu clicar nos três pontinhos e clicar aqui em criar, basicamente não vai aparecer aquelas mesmas coisas que aparecem quando eu fiz o vídeo lá antigamente. Então aqui já não aparece mais para você estar podendo criar a sua Game Pass. É uma página completamente diferente e por isso você não vai poder criar sua Game Pass dentro do aplicativo do Roblox, beleza? Eu sei que você joga o Roblox pelo aplicativo que tem no celular, que é basicamente esse aplicativo aqui. Eu sei que você joga nesse aplicativo, mas você não vai usar esse aplicativo para você criar as suas Game Pass. Ah, Shadow, então o que eu vou fazer para criar as minhas Game Pass? É muito simples. Tudo o que você tem que fazer é entrar no seu navegador. Por exemplo, eu estou aqui no meu navegador, ó, tem uma fotinha do Bacon e tals. Então eu estou no navegador, basicamente, e através do navegador que eu vou estar criando minha Game Pass para colocar no jogo Please Donate, beleza? Então você vai entrar no seu navegador. Ah, Shadow, eu não sei qual navegador eu tenho. O meu é diferente, o meu é iPhone. Não importa, mano. Você vai lá, procura por Google Chrome, por Opera, por Firefox. Qualquer um desses aplicativos que são navegadores vão, de fato, né, te encaminhar para o Google, que você vai pesquisar lá. É a mesma coisa que você entra no Google e pesquisa. É a mesma coisa que você vai fazer. Então, indo para o site, né, para o navegador, você vai pesquisar Roblox e você vai entrar na sua conta. Ele vai pedir para você entrar na conta. Se você não sabe a sua senha, se você não tem a sua verificação, se você, sei lá, de repente a sua conta tem verificação, mas você não sabe qual é, né, qual é o e-mail, qual é a senha. Então, mano, infelizmente vai ser complicado para você. Vai precisar de um PC e vai ter que fazer pelo PC, porque você precisa ter a senha e você precisa entrar na sua conta através do navegador, igual que eu estou fazendo aqui, beleza? Bom, entrando no navegador aqui, a primeira coisa que você vai fazer é você clicar nos três pontinhos que tem ali em cima, talvez para você esteja um risquinho, talvez seja alguma coisa meio diferente dos três pontinhos, dependendo do modelo do seu celular, mas você vai tentar encontrar alguns três pontinhos aí, ou alguma coisa que aparece essa aba aí do lado, beleza? E assim que você encontrar essa aba, você pode ver que lá embaixo está escrito para computador. Então, você vai clicar nessa opção de para computador. Assim que você clicar nela, você vai ver que o Roblox, de fato, atualizou sozinho, ó, ela atualizou a página e agora sim a gente pode começar a criar nossa Game Pass, beleza? Então, é muito importante você colocar essa opção de para computador, porque ela faz grande diferença na hora de criar a Game Pass, beleza? Assim que você clicar naquela opção e, de fato, o seu Roblox atualizar do jeito que está o meu aqui, agora sim a gente vai dar um zoomzinho aqui, ó, vai mudar um zoom e vamos subir aqui e vamos clicar em criar, tá vendo? Criar que está aqui do lado do nome, né, que é aí embaixo do nome, basicamente, você vai clicar nesse criar e pronto, clicamos aqui em criar, vai aparecer a mesma coisa que aparecia no PC, beleza? Então, estamos basicamente mexendo num PC através do celular, né? Se você conseguiu chegar nessa aba aqui, mano, você já fez mais de 80% do processo e o resto das coisas é muito fácil de se fazer, beleza? Se você não conseguiu chegar, mano, e você teve alguma dificuldade, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou estar tentando ajudar você, beleza? Bom, depois de você chegar nessa página, Agora, tudo que você tem que fazer é você clicar no seu jogo que está aqui, que é esse jogo, Shadow God World, por exemplo, pra mim, pra você vai ser outro jogo. Se você não tem um jogo aqui, você já deletou seu jogo algum dia, você, infelizmente, não vai poder criar uma Game Pass tão facilmente, porque você tem que criar um jogo. E o celular não suporta Roblox Studio, então você não vai poder criar um jogo através do celular. Daí sim, você vai precisar de um PC, tipo, bem obrigatório pra você estar podendo criar sua Game Pass. Porque você precisa ter um jogo e seu jogo tem que estar público, ó, tá vendo como tá público aqui? Pois bem, o seu jogo tem que estar público para você. Enfim, se você já tem um jogo, já tá público, já tá tudo certinho, você clica no jogo. Então aqui a gente vai clicar no jogo, beleza? Clicamos no jogo e agora vai aparecer isso aqui para você. Tá vendo que lá em cima tá escrito Painel, certo? Que é bem aqui, ó, Painel, certo? Então a gente vai clicar nesses três risquinhos que tá do lado e assim vai abrir uma nova, né, uma nova aba aí do lado. E agora a gente vai tá clicando aqui em Itens Associados, tá em Português para mim. Pra você pode tá em Inglês diferente, mas é a mesma opção, beleza? Depois que você clicar, você vai ver que tem três opções. Emblemas, Passes e Produtos do Desenvolvedor. Você vai clicar em Passes aqui, ó, clicando em Passes, beleza? Olha só, encontramos as três Game Passes que de fato eu tenho no meu jogo. Então, esses são os três Game Passes que eu tenho no jogo que de fato aparecem aqui no PC, ó. São uma de um Robux, de cinco Robux e de dez Robux, beleza? Então aqui estão um, cinco e dez Robux, certo? Agora, digamos que você não tem nenhuma Game Passes e você quer criar uma nova, né? Você tá zerado, não tem nenhuma Game Passes e agora sim você quer criar uma nova. Você vai clicar aqui, ó, Criar um Passes. Assim que você clicar em Criar um Passes, vai aparecer essa nova janela, né, nova aba pra você. E agora você vai fazer o seguinte. Você vai clicar aqui em Upload uma imagem e você vai colocar uma imagem de alguma coisa, beleza? Ele vai querer acessar a mídia do meu dispositivo, beleza? Eu não vou deixar aqui essa mídia do meu dispositivo porque eu não preciso entrar e criar uma Game Passes. Mas você vai permitir para ele, né, para ele entrar e ter acesso à sua mídia e você vai colocar uma foto, sei lá, uma foto que você pega na internet de alguma Game Passes. Eu recomendo que você vá na internet, pesquise Robux e você coloca, né, o sinalzinho de Robux. Qualquer imagem serve, tá? Só não pode ser coisa mais dezoito. Não pode ser coisa suspeita aí no Roblox que eles vão banir você, beleza? Então toma cuidado para você não colocar algo errado na hora de colocar uma imagem na sua Game Passes, beleza? Depois disso você vai colocar o nome aqui, por exemplo, sei lá, doação, tipo assim, doação 10 Robux, por exemplo. Que vai ser a sua Game Passes de doação de 10 Robux, beleza? Então você clicando aqui, descrição, você não precisa colocar nada em descrição. E depois disso você vai criar passe, vai aqui embaixo, criar passe. Eu só não vou fazer isso agora, porque eu vou mostrar para vocês como que faz depois disso, beleza? Digamos que você crie a sua Game Passes, certo? A sua Game Passes vai aparecer igual que está aparecendo aqui minhas 3 Game Passes, beleza? O que você vai fazer? Você vai chegar na Game Passes, beleza? Depois que você cria a sua Game Passes, então, apareceu aqui, você vai clicar na sua Game Passes, ó. Cliquei na Game Passes, ele vai me direcionar aqui na minha Game Passes atual, que é essa aqui, beleza? Agora o que a gente tem que fazer é simples demais. Aqui em cima de novo a gente vai clicar em painel, ó. Clicando em painel, tá vendo? Clicamos em painel, apareceu essa aba diferente aqui, ó. Abinha. E a gente vai em vendas, ó, vendas. Embaixo de configurações básicas, ó, vendas. A gente clica em vendas e agora sim aparece para a gente vender o item. Então esse aqui vai estar desativado para você assim, ó. Vai estar desativado. Você vai ativar essa opção, né, que é item à venda. E aí aqui embaixo você vai colocar o preço da sua Game Passes. Se a sua Game Pass está, sei lá, o nome dela é Robux, 10 Robux, doação 10 Robux, você vai deixar 10 Robux aqui, beleza? Se for mais do que isso, você pode deixar o preço que você quiser, beleza? O meu aqui no caso é 1. E depois disso, você vai salvar alterações. Quando você já fizer tudo isso, agora sim você pode sair do seu navegador e você pode voltar para o seu jogo aqui no Robux. E você vem, coloca a sua barraca, você aperta a letra E e você... Aqui, ó, atualiza, beleza? Se não funcionar, você sai e entra no jogo. Mas eu acredito que vai funcionar sim, beleza? E bom, mano, depois disso é basicamente isso. Vai aparecer a sua Game Pass e tudo o que você tem que fazer agora é simplesmente você ganhar os Robux aí, pedir para o pessoal doar e tudo mais, beleza? Cara, basicamente é isso. Esse foi o vídeo. Tentei deixar explicado o mais explicadinho assim possível, tá ligado? Então, se você tem alguma dúvida, mesmo assim, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar falar, né, e atender os pedidos aí, mano. Tentar ajudar o pessoal que tem dificuldades, ok? Cara, basicamente esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e curtido. E até o próximo, pessoal. Falou, valeu e tchau, tchau.